Para reforçar o combate ao Aedes, amanhã escolas de todo o país estarão mobilizadas contra o mosquito. É o Dia Nacional de Mobilização da Educação. O ministro da Educação, Luiz Mercadante, falou hoje sobre o trabalho de amanhã em todo o país. Nós fizemos um pacto envolvendo todas as entidades do setor privado, do setor público, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, das universidades, todos juntos, para combater esse mosquito Aedes aegypti e proteger a saúde de nossas crianças e nossas famílias. Nós somos 60 milhões de brasileiros e brasileiras, organizadas nas escolas públicas, em todos os estados, em todos os municípios, em cada bairro tem uma escola no Brasil. E como esse mosquito, ele se reproduz fundamentalmente na casa das pessoas, dois terços das ocorrências está dentro de casa, nós precisamos levar essa informação e uma mudança de atitude para dentro das residências. Então, amanhã nós vamos ter aula, palestra, atividades, tem algumas escolas que vão para a rua para fazer panfletagem, todo o material didático vai ser oferecido para que esses estudantes mudem de atitude, não permitam que haja água parada, nem na escola, nem no bairro, nem na sua família, e eles levem essas informações para os pais, para que a gente possa fazer uma campanha permanente e uma atitude sistemática para evitar que essa doença possa continuar se propagando pelo Brasil.